Olá, tudo bem com você? Eu sou a Maite Campos, seja bem-vindo ao nosso canal. Você, aposentado ou pensionista do INSS, precisa estar bem informado sobre tudo o que acontece em relação aos seus benefícios. Por esse motivo, nosso canal está aqui, para trazer sempre notícias atualizadas e gratuitas para você. No vídeo de hoje, trouxemos informações que você não pode perder. Fique comigo até o final e fique por dentro das novidades. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Somente assim você receberá informações gratuitas e atualizadas. Deixe também o seu joinha e faça seus comentários. Conta aqui pra gente de qual cidade e estado você está assistindo. Vamos lá? Primeira notícia. Revisão do FGTS será realizada em maio deste ano. Confira. A revisão do FGTS tem como intuito corrigir valores e efetivar os respectivos juros dos débitos trabalhistas. Segundo a agenda do STF, atualizada em 17 de dezembro do ano passado, consta o julgamento da reanálise do FGTS para 13 de maio deste ano. A revisão será realizada para aqueles que trabalharam entre 1999 e 2013. Até que esse julgamento aconteça, todas as ações encontram-se paradas e a probabilidade de sucesso nessa ação é considerada bem alta. A revisão do FGTS é permitida para trabalhadores avulsos, rurais, com registro em carteira e aposentados, entre outros que corresponde à ação manifestada contra a Caixa Econômica Federal, onde solicitava a restituição dos valores devidos de FGTS se calculados por índice diverso ATR, taxa referencial. A Previdência Social e registros em carteira, a partir do ano de 1999, permitem essa solicitação de revisão do FGTS devido à utilização da ATR como índice de correção dos valores, considerando que a taxa referencial não segue a inflação do país e está completamente desatualizado. Essa diferença entre TR e NPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, resulta em uma variação que pode ser de 48% a 88% ao longo dos períodos, resultado de uma variação gigantesca. Como essa ação interfere diretamente em cofres públicos, foi algo discutido no STJ e STF, Superior Tribunal de Justiça e Superior Tribunal Federal, respectivamente. Atualmente está paralisada aguardando julgamento. A Caixa Econômica Federal entrou com recurso extraordinário contra a decisão do TRF a respeito da alteração do índice de revisão do FGTS, pois, segundo o reconhecimento do INPC, a ação de revisar o FGTS poderá ocasionar em um efeito chamado multiplicador. Isso é, uma simples e única decisão tomada pelo STF poderá refletir em causas semelhantes que atingiria de forma agressiva a Caixa Econômica Federal. Fonte, Portal Diário do Povo O salário maternidade é um benefício oferecido pelo INSS às pessoas que precisaram se afastar do trabalho pelas seguintes causas Nascimento de filho Aborto não criminoso Ou em casos previstos em lei Estupro ou risco de vida para mãe Fetos natimortos Aqueles que falecem na hora do parto ou no útero da mãe Adoção Guarda judicial para fins de adoção Ao contrário da licença maternidade que oferece apenas o afastamento do trabalho pelas razões anteriormente mencionadas o salário financeiro oferece um seguro financeiro mensal a essas pessoas Para ter acesso ao benefício, porém, é preciso estar trabalhando e contribuindo para o INSS O valor do salário maternidade varia a depender do tipo de segurado seja empregados, empregados domésticos, especiais ou outros Independente do tipo, todos possuem uma regra em comum O valor não pode ser inferior a um salário mínimo O salário maternidade tem duração de 120 dias para os casos de parto, aborto e guarda judicial para fins de adoção e feto natimorto Apenas para o caso de aborto não criminoso A duração do salário maternidade é de 14 dias Vale destacar que a contagem desse tempo passa a valer a partir do momento de afastamento do trabalho ou da data do aborto O valor é oferecido a fim de garantir uma vivência digna para os pais e o filho no momento de nascimento ou adoção de um novo membro na família Quanto à solicitação, faz-se necessário comunicar a situação à empresa, mas também ao INSS Durante a pandemia do novo coronavírus, isso pode ser feito através do aplicativo Meu INSS para que as grávidas não precisem se expor ao vírus na reta final da gestação Fonte, Portal Diário do Povo E mais uma notícia Conheça o único benefício do INSS que não exige idade mínima Benefícios do INSS demandam por si só um tempo de contribuição para que seja garantido ao segurado Um deles, porém, entra na exceção Para ter acesso ao Benefício de Prestação Continuada, BPC, não é preciso ter contribuído Por não se enquadrar como aposentadoria e não demandar contribuição O benefício não oferece pagamento do 13º salário nem pensão por morte Para ter direito ao BPC, é necessário cumprir alguns requisitos Um deles é ter a renda por pessoa do grupo familiar inferior a um quarto do salário mínimo Outra exigência é ser idoso com idade igual ou superior a 65 anos Ou pessoa com deficiência de qualquer idade Se encaixando nos requisitos, o mesmo terá garantido um salário mínimo por mês Faz parte também dos requisitos ter a inscrição atualizada no Cadastro Único do Governo Federal E no caso de pessoas com deficiência, passar por avaliação médica e social no INSS Além do benefício de um salário mínimo por mês Os segurados podem receber desconto nas tarifas de energia elétrica Através da Tarifa Social de Energia O desconto é dado de acordo com o consumo mensal de cada família Que varia de 10% a 65% Como solicitar o BPC? O BPC pode ser solicitado sem sair de casa Através do aplicativo Meu INSS Disponível gratuitamente nos aparelhos eletrônicos com sistemas operacionais Android ou iOS Também é possível fazer a solicitação através do telefone 135 ou pelo site do órgão Todas as alternativas mencionadas não têm custo No aplicativo, além de fazer o requerimento É possível acompanhar todo o benefício Como calendário de pagamentos pela plataforma Vale destacar que o BPC não pode ser acumulado com outro benefício Como seguro-desemprego, aposentadoria ou pensão É preciso também ter residência comprovada no Brasil Fonte Portal Diário do Povo Espero que você tenha gostado do conteúdo Para mais notícias como estas Não se esqueça de se inscrever em nosso canal E ativar o sininho das notificações Obrigada e até logo!